Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa bancada, hein? Mais uma vez para trazer um projeto bem legal para vocês Um não, dois projetos Hoje vamos fazer um ferro de solda Um mini ferro de solda de 3.7 volts, tá? Vamos fazer esse mini ferro de solda de 3.7 volts Utilizando aqui a nossa conhecida 18650, a bateria de lítio, tá? Vamos utilizar duas baterias de lítio, um porta-bateria Mas vai ser de 3.7 para fazer o nosso ferro de solda A bateria, para usarmos aqui na bancada para pequenos serviços, né? E também vamos fazer um isqueiro O que é que nós vamos utilizar para fazer o nosso projeto, o nosso ferro de solda? Vamos utilizar aqui, ó, resistência de chuveiro, tá? Eu acredito que você deva ter aí por perto, pela sua casa É bem barato essa resistência O fio dele é bem legal para nós fazer o nosso ferro de solda Vamos utilizar aqui alguns isolantes, ó Tá aqui, tem alguns isolantes aqui Que foi retirado aí de um ferro de solda velho E vamos utilizar aqui um bico Um bico de ferro de solda mesmo Aí eu paguei nesse bico aqui Foi 3 reais que eu paguei nesse bico, tá? Nós vamos utilizar ele para fazer o nosso ferro de solda Vamos utilizar também aqui dois conectores de barra sindal Aqui, ó Dois conectores de barra sindal E vamos utilizar também um cabinho aqui De... esse aqui era um... De um pendurador de roupa que quebrou Eu guardei aqui esse cabinho Nós vamos cortar ele aqui porque eu quero ferro pequeno, tá? Aqui nessa lista nós vamos serrar para cortar ele Mas agora não, depois, tá certo? Então, o nosso primeiro projeto que vamos fazer aqui Utilizando a bateria 18650 E o fio de resistência de chuveiro Vai ser um ferro de solda, tá certo? Então, vamos começar o nosso projeto, galerinha? Venha comigo então, galerinha Aqui com a resistência de chuveiro em minhas mãos Eu vou precisar ter aqui É... 20 centímetros de arame De fio aqui, tá? Da resistência Vamos retirar aqui Eu não vou cortar ainda Que no caso, se eu precisar de mais um pedaço Aí eu retiro Mas vamos retirar aqui os 20 centímetros Aqui para começar a fazer a nossa resistência Como é que nós vamos fazer a nossa resistência? Vamos pegar aqui O bico do ferro, tá? O bico do ferro aqui de solda Que compramos, ó Vamos deixar aqui mais ou menos 2 centímetros 3 centímetros de fio aqui, ó E vamos enrolar aqui uma bobina Vamos fazer aqui uma... Umas... 13 voltas Vai ser o suficiente 13 voltas Eu acredito que eu vou atingir aí O meus 1.2 R ohms aí Que é para utilizar a bateria de 3.7, né? Ó, prendi bem aqui E vamos dar aí a nossa primeira volta 1... 2... Não deixa montar, tá? 3... 3... 3 voltas 4... 5... 6, galerinha E quando chegar aqui nas 13 A gente para, tá certo? Vamos enrolar aí Até chegar nas 13 Então finalizamos as nossas 13 voltas Tá, galerinha? Tá aí, ó Nossas 13 voltas E vamos cortar aqui Agora a resistência, né? Vou cortar bem aqui Pronto Cortei aqui Deixa a resistência aqui do lado E agora o que nós vamos fazer? Deixa eu só... Verifique direitinho aí Acho que tem 13 voltas, tá? Agora antes que alguém pergunte Daniel, eu quero... Eu posso fazer um de 12 volts? Pode Então você vai ter que... Para 12 volts Você vai ter mais voltas Equivalente aí Fazendo 100... 110 R ohms Você vai estar utilizando em 12 volts, tá? Aqui eu tenho que bater... É... 1.2 R ohms Depois a gente vai medir aqui a... A resistência, tá? E deixa eu só desenrolar o fio aqui Que tá enrolado Não quero que fique enrolado Quero que fique um ferrinho de salda De... Para emergência, galerinha aqui, tá? Lá na oficina O eletricista, às vezes Ele quer soldar um fio no carro Ele liga o ferro de salda na tomada Depois de liga E vai lá soldar Que é o tempo que ele chega no carro Esfria o ferro E esse aqui é... Na bateria recarregável Vai poder levar até no bolso Esse ferrinho de salda, tá? Você não vai poder levar Depois de quente Tá certo, meus amigos? Já deixa aí o like Inscreva-se no canal Daniel Eletrônico Para você ficar por dentro De todas as nossas novidades Vamos lá, então Vamos pegar aqui o nosso isolante, ó O isolante branco Vamos medir aqui, ó Eu quero que ele chegue até aqui, ó O isolante, tá certo? Então nós vamos cortar ele bem aqui E vamos passar por dentro aqui do nosso fio, tá? Vamos cortar ele ao meio aqui E passar... Veja como ficou, galerinha aí, ó As duas pontas Agora vamos pegar aqui um segundo isolante Que é para isolar o meio Para a gente fechar aqui o nosso ferro, tá? Vou pegar esse aqui, ó Esse isolante aqui Vamos ver aqui, ó Deixa eu encaixar bem ele aqui Deixa a minha resistência de chuveiro Eu acho que esse aqui está muito pequeno Não, mas ele vai assim Ó, ele foi Passou Vou encostar aqui Posso fechar bem mais aqui a resistência Deixar, mas eu quero deixar um diâmetro aqui Bem legal mesmo Para evitar Editar Para não queimar a nossa resistência, né? Com a amperagem da bateria Vou utilizar aí duas baterias de 3.7 Vamos colocar o isolante aqui, ó Ao meio, tá certo? Agora vamos pegar um outro pedacinho De arame Esse aqui é arame da resistência também De resistência de chuveiro E vamos fechar aqui, ó E vamos isolar ele Prender, quer dizer, isolar não Vamos dar umas voltas aqui, ó Só para prender ele aqui, ó Vou dar umas três voltinhas aqui, ó E pronto Ele já está preso, ó Veja aí como vai ficar a nossa resistência Do nosso ferro de solda Ó Tá preso, agora eu vou só Deixa eu pegar aqui meu alicate Pronto Pronto Tá preso aí a minha resistência, ó Vamos pegar agora aqui os dois conectores Sindal E vamos colocar aqui, ó Ele pode passar aqui por dentro Vai ficar um do lado aqui na minha esquerda E o outro na direita Não deixa ele tocar aqui ao meio, tá? O Sindal Se você tiver mais isolador depois Pode isolar até o Sindal aqui Vou ver se eu consigo achar, tá? Vamos apertar aqui na resistência O conector Sindal Tá? E vai ficar um aqui do um lado E o outro aqui do outro lado Deixa eu fazer para trazer Então veja como é que ficou Meus conectores aqui Sindal, tá? Ó Agora vamos medir aqui a nossa resistência Nós temos que ter aqui 0.9 R Ohms 1.0 R Ohms aí Que é para Para a gente ter aqui Um aquecimento bem legal Ó 0.9 Ó 1.0 R Ohms Não vai mais aumentar Porque ele regula automático, né? Esse meu É a minha caneta Ela regula automático Tá aí, ó 1 R Ohms Certo? 1 R Ohms É o ideal Para nós funcionar Com a nossa bateria Aqui de lítio De 3.7 Agora o que nós vamos fazer Vamos pegar aqui Dois pedaços de fio Aqui de fonte De PC Tem uma amperagem legal Vamos Estanhá-lo Vamos estanhá-lo A ponta dela, tá? Que é para quando apertar ali Evitar quebrar A ponta de ferro Está suja Deixa eu pegar Meu algodão Aqui Para limpar Meu ferro Vai para ali Meu ferro Vamos estanhá-lo Agora aqui Então A ponta Do nosso fio Pronto Estanhou Um Bateria E algodão Para ali Vamos estanhá-lo A ponta Do outro fio Esse ferro de solda Vai ficar muito legal Lá para a oficina Quando a gente for soldar Alguns fios No carro Quando a gente trabalha Também com injeção Eletrônica E aí Não vai estar precisando De extensão Nem tomada Eu quero esse aqui 3.7 volts Mas em breve A gente pode montar Um de 12 volts Também Vamos lá Então O que nós vamos fazer Antes Vamos pegar aqui O nosso pedaço De madeira Vamos marcar aqui Eu vou marcar aqui Onde vamos fazer A perfuração Vamos furar aqui Vamos furar aqui E furar ao meio Tá? Se você quiser Deixar grande Deixa Eu vou cortar Bem aqui Porque eu quero pequeno E vamos furar aqui Onde marcamos Para depois passar o fio E apertar Tá certo? Então cortamos aqui O nosso pedacinho de madeira Tá? Agora vamos pegar os fios Que nós estanhamos as pontas Vamos passar aqui Pelo furo que fizemos Aqui ó Vamos passar o primeiro fio Depois passar o segundo Agora vamos pegar aqui A nossa resistência Que montamos E vamos parafusar aqui Tá galera? Deixa eu pegar a minha chave Philips Aqui para parafusarmos O nosso fio Né? Esse lado Colocar aqui Pronto Vamos parafusar Galerinha Deixar bem Prender bastante Ele aqui O fio Por isso que o ideal É estranhar Que é para quando você Apertar aqui O fio não quebrar Tá? Pronto Vamos fazer isso aqui Para o segundo Apertar novamente Vamos ver como é que vai ficar Galerinha O nosso ferro de solda Agora vamos encaixar aqui dentro Tá? Um pedacinho de madeira O nosso ferro de solda Deixar ele encaixar bem Vou virar para esse outro lado Vou tirar aqui Virar para o outro lado aqui Que é para ele encaixar o lado maior da ponta da minha resistência, né? Que é onde eu deixei aqui Para o sindal Entrar bem legal Pronto Agora Agora sim Encaixou Depois de ter encaixado aqui O que nós vamos fazer Vamos pegar um parafuso Para prender o nosso bico Aqui Parafuso Vamos botar aqui E vamos prender o nosso bico Para ele não ficar Pronto Então veja Colocamos os dois parafusos aí, ó E está apertado o bico do nosso ferro, tá? Agora Deixa eu pegar um pedacinho Um Termo retrato aqui, né? E eu vou Colocar aqui É opcional isso aqui, tá? Você coloca no seu se você quiser Só quero colocar aqui Que é para evitar o fio estar mexendo aí Para evitar quebrar, né? Vou colocar esse aí O nosso ferro de solda Solda aí De 3.7 Agora vamos lá Vamos fazer um teste No nosso ferro Deixa eu Escapelar ele aqui Regulagem aqui Do meu alicate Pronto Pronto Agora Você pode escolher aí O que você quiser Para colocar aqui, tá? Eu no momento Vou utilizar a garra jacaré Aqui Que é para a gente Fazer o nosso teste Vou pegar aqui A ferramenta Que eu quero ver Quantos watts Vai ficar esse ferro Tá? O tanto de Do nossa tensão Que vai baixar Galerinha aí, tá? Então vamos lá Não tem polaridade, tá? DNA é positivo Negativo Não tem Você pode ligar o positivo Aqui Ou pode ligar o positivo Aqui, tá? Não tem polaridade Tá certo? Vamos deixar esse bichinho aqui Preso na garra jacaré Agora vamos pegar Nossas baterias De 3.7 Vou utilizar duas, tá? Deixa eu deixar Minha ferramenta aqui Que eu quero ver O tempo Que ele vai aquecer E também aí Quanto é que ele vai Nos consumir Da bateria aqui, né? GMT aqui E o VCC aqui E ligamos O nosso ferro, tá? Não sei se dá pra você ver aí Ó Ligou 0.33W E já começou A aquecer o ferro Tá aquecendo Não sei se dá pra você ver aí A temperatura dele aí Ó Mas não se preocupe aí Que quando você não tá vendo A temperatura da fumaça aí Mas você vai já Ver eu fazer um teste aqui Vamos pegar o estanho aqui O nosso ferrinho de solda 0.97A Tá bom demais Vai consumir bem pouco Pessoal, ó Deixa eu ver se já esquentando Tá esquentando Olha, deixa eu ver aqui Tá com um minuto Que eu liguei ele Vamos ver se vai demorar E aquecer, né? Pelo que eu tô vendo aqui Não vai demorar não, galerinha Vai ser rapidinho, ó Porque tá com um minuto e meio Eu tô vendo aqui no cronômetro E o nosso estanho aqui Já começou a papocar aqui, ó Deixa aí mais um tempinho Deixa aí Vou deixar dois minutos aí, tá? E vamos ver os fios Ó Os nossos fios estão tudo frio Não tem nada esquentando Nem as baterias Estão geladinhas aí, tá? Vamos ver aí Como é que tá E o nosso estanho Vai já derreter aí, galerinha Vai já completar Dois minutos Que ligamos ele aí, ó Dois minutos ali no cronômetro E isso tá com dois minutos Que ligamos ele E o estanho começou a pular aqui, ó Deixa aí Começar aí pra você ver, ó Ó E o nosso consumo Bem pouquinho mesmo ali, ó Veja aí Como o estanho começou a derreter, ó Dois minutos, tá? Que tá ligado Nosso ferrinho de solda aí Caseiro, ó Olha aí, ó Ó Derretendo o estanho Ó Tá vendo? Derretendo aí Agora vamos soldar aqui, então O nosso Transistor Vamos soldar aqui Pegar esse pedaço de fio aqui Pra nós soldar Gostei do consumo dele Ficou bem baixo mesmo Olha aí, ó Veja aí Pegando bem mesmo o estanho do fio, ó Certo? Ó Vamos soldar agora aqui E E Soldou Olha aí Deixa eu derreter um pouquinho de estanho no MOSFET Soldar o fio aqui MOSFET, né? Isso aqui é um transistor Vamos soldar o fio aí Legal Soldando 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 E soldou o fio, ó Uma solda grossa, né? A ponta tá bem legal Olha aí, ó Soldou o fio Vamos soldar outra ponta aqui Descapelar o fio aqui Pegar aqui o estanho Ó Bem legal mesmo Ó, galerinha Nosso ferrinho de solda Você tá acompanhando o consumo dele aí Bem pouquinho, né? Retirando aqui Pronto Retirou, viu? Passar um pouquinho de pasta aqui De solda E Soldando Vai soldar mais fixa Ó Nossa solda E soldamos aí, galera Vamos fazer um teste Ver se a gente consegue tirar um componente com ele Deixa eu pegar aqui uma plaquinha Que eu disse que ia pegar naquela hora Eu não peguei Deixa eu pegar Ó, tá aqui Vamos retirar aqui Esse fio Veja aí Esse fio tá com uma solda bem grossa mesmo Ó, retirou o fio Retirar o outro Tá com a solda bem grotesca Grotesca, né? E o nosso ferrinho aqui Ficou bem legal Veja que a resistência aí Ficou ideal 1.1R ohms Com nossas 13 voltas Porque A resistência, ó Retirou a resistência Não fica vermelha, ó Com os 3.7 E tá bem legal mesmo aí O nosso ferrinho de solda aí De emergência Consumo bem legal Eu poderia aumentar aí A tensão E ele ficar aí Com uma potência em watt maior, né? Mas aí Vai ter que fazer o teste Porque que nem eu disse pra vocês Eu projetei Pra capa 3.7 E a bateria, ó Fria, friazinha Os fios aqui Bem frio, né? Vamos retirar um capacitorzinho aqui, ó O nosso ferro de solda É de 3.7 Olha aí Capacitorzinho Tá fervendo já aí Vou passar um pouquinho de pasta Que solta mais rápido, galera E, ó Solta bem rápido aí, ó Olha só o capacitor Tá saindo Que é uma Belezura Com o nosso ferrinho De 3.7 Voltes Olha aí, ó Saiu o capacitorzinho Tá vendo? O nosso ferrinho de solda Ficou bem legal mesmo, né, galerinha? Então Vamos agora para o nosso Segundo projeto, galerinha Vamos lá Vamos deixar o nosso ferrinho de solda aqui E vamos para o nosso segundo projeto Que ficou topíssimo Então, pessoal Para o nosso segundo projeto Vamos utilizar aqui A nossa resistência Continuar Utilizar um fio Da nossa resistência Aí de chuveiro Uma bateria Um porta-bateria Vamos utilizar aqui Dois conectores Que eu retirei aí De uma tomada velha, tá? Vamos utilizar aqui Alguns palitos E Uma chave para ligar e desligar Tá? Vamos começar a montar O nosso isqueiro Então Para começar a montar aí A nossa resistência Para Para o nosso isqueiro Nós vamos fazer Da mesma forma lá, tá? Do mesmo Medida aí 20 milímetros 20 centímetros Aqui De fio E vamos fazer 15 voltas, tá? Ela vai ficar Desse jeito aqui, ó Veja aí, ó Aqui tem 13 voltas Tá? Do mesmo fio Da resistência, ó Nós vamos usar Para o nosso isqueiro Tá certo? E Eu acredito Que também aí É 13 voltas Vai bater ali Um R.O. Tá? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar então Aqui o nosso Conector De tomada Vamos Marcar Aqui Para a gente Cortar, tá? Onde nós vamos Furar, galera Vamos botar Bem aqui ao meio Tá? Vamos colocar um aí E vamos colocar O outro Aqui Vai ficar aqui Dessa forma E a nossa resistência Vai entrar aqui, tá? Então veja Como que ficou A nossa resistência Parafusada Já aí, ó Tá vendo? No pedaço De palito Agora que Já coloquei também Aqui dois pedaços De fio, tá? Coloca um A cada lado aí Da sua resistência Agora vamos pegar Aqui os nossos Outros dois palitos Vamos colar Ele aqui, ó Vou retirar Essas beiradas Dele Depois de colar, tá? Depois que você Colou aí O seu palito Aí vamos Colocar o nosso Porta-bateria Aqui Colocar a nossa Chavezinha Liga e desliga Aqui Colocar a bateria E fazer o teste No nosso isqueiro Tá? Esse é o bem Bem mais simples Mesmo, tá? Vamos fazer então Aí Então galerinha Veja o nosso Segundo projeto Como ficou O nosso isqueiro Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Ver se o nosso isqueiro Funciona, tá? E depois eu vou Dar uma lixada Aqui Dar uma pintura Ou deixo a cor De madeira Mesmo aqui Que é igual Ao palito, tá? Que é a chavezinha Para ligar e desligar E vamos ligar E esperar ele aquecer Eu acredito que aquece rápido Já tá ligado, tá? Partezinha ligada aqui Eu tô com um pedaço de papel Para nós queimar E fazer um teste Tá aquecendo o isqueiro Deixa eu verificar Se já aqueceu Bora tocar aqui agora Fazer o teste Veja Aqueceu, ó Apagar Vamos testar Mais uma vez Ligar aí o nosso isqueiro Vamos lá Ó Veja Apagando Ficar cheiro de papel Queimado Aqui dentro do estúdio Vamos lá Mais uma vez Liga Vamos ligar aqui Olha Tá bom Que eu não quero Que fique tanto Cheiro de papel Queimado Vamos ver aqui O nosso estanho Se ele derrete E bem friozinho Tá a bateria, galerinha Se derrete O nosso estanho aqui Olha aí o estanho Derrete mesmo, ó Ó O nosso isqueiro Algodão Queimou o algodão Veja Queimou o algodão aí, ó E esse é o nosso isqueiro Caseiro, né Quer acender um papel aí E você liga E você liga E queima o papel aí A vontade, né Chega de fazer fumaça Aqui dentro do estúdio Vamos limpar aqui Rapidinho Jogar pro canto E tá aqui Os nossos dois projetos De hoje Feito aí pelo canal Dene Eletrônico Nosso mini ferro de solda E o nosso isqueiro caseiro Tá Espero aí que você tenha gostado Desses dois projetos Inscreva-se no canal Deixe seu like aí E até o próximo vídeo Fui! Fui!